Agora que você fala, Marcinho? Você vai se fuder namorando? Marcinho, Félio, parece que você tá fazendo isso da caralho Não, Félio Que isso aí? Quando você ficou, você não fala nada Você fica escondido atrás da pedra, parado, não faz porra nenhuma Os caras acabaram de chegar Tem dois escondidos lá O cara fica luteando, sem falar nada Você precisa ver, velho, por um minuto pra lutar o cara Não, você viu a câmera ali escondida atrás da pedra, velho? O cara escondida atrás da pedra fazendo nada, velho Mas é porque você é um burro que tira o fone nela, o caralho Por que você tira o fone nela? Chágui, clipei essa discussão Tem que salvar essa discussão aqui, ó Tem que salvar essa discussão aqui, ó Tem que fuder, velho Porra que nem parar, velho, daí volta Porque o cara é porro demais, velho Porque o povo não fica tirando o fone nela